Olá meus amigos, cá estamos nós, sala de visita. Vamos receber dois convidados, já estão aqui. Olha, está aqui Dada Doge. O Soba do Talento. Sim senhora, Dada Doge. Tudo bem, né? Obrigado, Monsim. Sim senhora. Deste lado tem aqui o... Pachiló do Açúcar. Pachiló do Açúcar. Dos artistas do Rangel. Há muito que não conversamos com artistas do Rangel. Às vezes na nossa casa recebemos mais artistas de Viana, do Morro Bento, da Samba, enfim. Do Rangel, é. Mas hoje temos aqui dois artistas do Rangel. O Dada Doge e o Pachiló do Açúcar. Bem, converso aqui com o Dada Doge. Dada Doge, está tudo bem, né? Está tudo fixe. Mais uma vez, está tudo bem. Está sempre contigo, sempre a subir. Já te veste aqui uma vez, né? Sim, foi aqui onde eu comecei a dar carga que o povo lá do Rangel sentiu a adrenalina do Soba do Talento. Sim senhora, isso é bom. Quando os artistas reconhecem que a partir deste momento todos nós ficamos contentes. Agora que eu estou aqui no sempre a subir para dizer do padrão da cozinha. Oh! Um sucesso que está a bater agora que eu conselo lá no... O Alô Vico Duro. Como é que é? Padrão na cozinha. Para comer do bom prato, para beber da boa água, para fazer a sobremesa, tem que ter padrão na cozinha. Mas agora, conta lá um bocadinho antes de falar sobre o padrão na cozinha. Conta a tua carreira, como é que vai. Estás com os tentos bonitos? Quer dizer que já está começando a ganhar? Já estás a ganhar? Não, isso mesmo é o batalho, estás a ver? Agora estamos com novos patrocínios, que é o Fernando Costa da Budique. E está representado o Dada 2, Soba do Talento. Camisa dali vai. Não tem que ser, papá. Daquela vez que eu caí tudo do avô, agora é ser do padrinho. Poxa, o Roro, conta a tua carreira, meu irmão. Pessoal, sou o Soba do Talento, Dada 2, aquele que cantou gelado de Mungua, que vocês gostam de ouvir no fim. E aí mesmo, agora está o padrão na cozinha, para comer do bom prato, tem que ter... E aí, só para vos dizer que o disco vai sair mesmo esse ano brevemente, é só com calma, devagar. Só, só... Espera aí. Não, eu te posso fazer essa pergunta. Agora não tem o momento certo. Ainda tenho também aqui um pastilão para fazer algumas perguntas. Mas eu quero que tu contas a tua carreira. Mais uma vez, como começaste e como estás agora? Epá, comecei numa batalha muito difícil. Comecei a sofrer, mas agora estou a ver que a coisa está a melhorar. graças aos programas que eu estou a aparecer, como foi o Tilar, o Sem Pra Subir, e o TV Zimbo, né? Estou a gostar. De momento, os convites estão a cair, como já apareceu o Dualove Kuduro, que eu não esperava. Graças a Deus, mandaram lá um convite em casa. Levantou mais o chefe Dada, que aí fui explorar o Soba do Talento. Agora, cantei o sucesso, que é esse que eu estava a cantar daqui a pouco, a subir o padrão na cozinha, que está a me levantar, que procurei. Tem um espaço que eu encontrei, que é a produtora Estraga as Produções, que é o Fafa Farai e o DJ Galho. E tem o meu patrocínio, que está a me pegar mesmo com garra, que é o Fernandos Costas da Budique, que é o Papo e Tidadinho. E tu, no seu familiar, já consegues resolver alguma coisa, ajudar também a família? Porque há artistas que não ajudam. Manciba, falando a sério, eu sou pai de três filhos, vivo com a minha mulher, na casa dos meus pais. Sou batalhador, sou aquele que controla a casa. E, graças a Deus, pelo talento que Deus me deu, eu consigo comprar algo para os meus filhos. Muito bom. E agora, com esse teu sucesso, com o trabalho, cada vez melhor, dá para minimizar mais a dificuldade em casa. Dá, dá, dá. Dá, um bocado. Já dá. Já não é aquela miséria, aquela dificuldade que aparecia, mas agora o dadador já aparece no espetáculo, há um contrato dali, e dá para ajeitar, não é? Dá para ajeitar. Antigamente, eu dependia só do show, estão me ligando, as dois vêm do show, mas agora já não está assim. Tendo show como não, vem algo que consegue aguentar em casa, dia seguinte, ou até quando chegar o dia que ligarem, tem um show. Show. É isso. Muito bom. Vou virar aqui um bocadinho para o meu Pachiló do açúcar, que já esteve também aqui uma vez. Estiveste com quem aqui? Quem foi? Nesse programa, sempre há sobrevido, com muita audiência, com Pachiló tem audiência. Espera aí, espera aí, tu fazes rádio? O Pachiló não faz rádio, o pessoal fica totalmente de bandado. Sabe como é que é? A voz do Pachiló é... Eu sou muito louco, eu sou paranoico, então o pessoal sabe, eu consuma essa voz. Imita aí o Ernesto Barroló. Olá, por aí, como sou o Telejornal? Essas vozes eu não faço, essa já é a minha voz, é de natureza. Mas então vai lá, agora estás a apresentar o Telejornal. Iê. Boa noite, estás a apresentar o Telejornal, aqui fala o Pachiló do açúcar, a notícia vem a dizer que o Pachiló está no programa, sempre a subir. Iê! Na casa. Pois é. Pachiló, a tua história é igualzinha à do Dada 2? Tu começaste a cantar primeiro com o Dada 2? O Pachiló tem muita batalha, comecei a cantar em 99 no fim, o Pachiló partiu pela Jupção, o Pachiló tem longa batalha. Jupção, a Jupção, a discoteca, uma das primeiras discotecas que estava, era do Rangel, não é? É lá, é lá, é mesmo do Rangel. Continua a bater a discoteca? A discoteca continua a bater, não, já não bate-se. Só sai raves. A Jupção é a discoteca que pôs muitos artistas no mercado, é lá onde começou, na Cubeta, na Cubeta, muito português, não é? Própria Lish, muitos artistas ali. É fofandou, era na Jupção. Por isso é que eles, quando cantavam, o DJ Znobia, o DJ, como é que chama aqueles manos? O Havaiano, o Havaiano, a Jupção, o Znobia, começou na Manju, na Manju, e Jupção, sim, senhora. Jupção teve o Walter Laton, o Mário Rosa, o Newton Peixote. Sim, senhora. E quando ele fala esses nomes, me dá-me uma dor. Walter Laton, o Mário Rosa, são dois irmãos. Era uma família, eles são todos clarinhos. Eles não são Laton, são assim, clarinhos. Mas vou lhe dizer, aquilo é uma família unida. onde a Jupção, a Jupção e a Manju, a Jupção vai tocar, eles é que levavam as colunas, microfone e tudo, e só tocavam a cúpula deles. Eram unidos, unidos, unidos. Uma vez, tocaram para mim, qualquer coisa. Eu não lhes paguei. Viz já todos clarinhos na minha casa. Eu disse, é, naquela base. Um abraço a Mário Rosa, Walter Laton, a toda a Jupção. Vocês fizeram muito pelo Escuduro. Continua. E a minha vida vai indo. O Pacholó do Açúcar nem tem bravo vai estar na Praça da Independência. A produção toda está a partir pelo Luiz Candeira Produções, como diz sempre. É para dizer que esse programa sempre a subir, deu muita garra no Pacholó. 2012, e o Pacholó cresceu muito. É daqui onde partiu o sucesso do Pacholó. Você, comigo, Açúcar, tu. E essa música partiu daqui e do Rangel. Eu estava lá num show do Derso Ferreira onde o Manciba apurou isso. Exatamente. Foi. Não, não, não. Aconteceu que as pessoas estavam a chamar por ti. Eu não conhecia. Ia, ia. Pachiló, Pachiló, eu disse, mas que é Pachiló, então? Manciba, chama o Pachiló. Mas eu vi o Rangel todo. Queria ver o Pachiló. Disse, opa. Então chamei o Pachiló quando ele nem estava. Mandaram-te chamar. Ia, mandaram-me chamar. Chegou o Pachiló, cantou e vi muita gente aplaudir. Tu já tinhas fãs. E a partir daí eu disse, não, vai para o programa sempre a subir. E disseram-me que tinhas que ir com alguém. Quem era? É só alguém que o pessoal conhece, né? O Pachiló e Dada Dós. Por isso é que estamos aqui. Olha, eu peço desculpas que eu estava a me esquecer que era o Dada Dós o companheiro que o Rangel estava a pedir. Pachiló e Dada Dós. Eu pensei que o Puto Lilas e os outros artistas no Rangel haviam já de cair. Porque vocês eram o nome que suava e vocês nunca foram a nenhum programa de televisão. Agora, vocês estão aqui. Agora, vocês são vizinhos ou Dada Dós? Sim, somos vizinhos. Vizinhos? É só fazer a quindonda, estar no meu gueto. Hã? Fazer o quê? A quindonda. Essa também é minha dica. Eu faço a quindonda, estar no meu gueto e só voltar a quindonda estar no gueto dele. Arrué mesmo. Explica o quê é quindonda. Aqui é um... Quindonda é uma curva. Uma curva que não tem nada a ver. Não tem muitos buracos bem lagados e é para passar tem que ser com os carcanhos em cima. Está vendo? Quindonda. E tu também dizes quindonda? Não, eu não dize quindonda. Eu falo curqueça. Hã? Curqueça. Eu falo curqueça. Curqueça é uma curva então burquelalas. Como o Duda sempre lalalalas. Rasca lá maquelas. Burela aquilo iriaça. Se triba aqui essa. Eu disse, eu sou o Pachiloto aqui no Sempre Assubi. O Rangel não sou toda a cidade de Luanda talvez. E ação porque é seita. Agora, diz uma coisa. Como é que foi possível o Dada 2 dar um passo melhor e tu ainda ficares um bocado? não, não, vamos ser claros. Não é... Não se trata de pão com chouriço, não. São amigos, são vizinhos e fiz o convite ao Dada 2 e pedi ao Pachiló e pedi que ele trouxesse o Dada 2 e foi isso que está. Agora, como é possível tu deixares o Pachiló ou o Dada 2? Não, mas Ciba, a coisa é assim. Eu não deixei o Pachiló. É para nós estarmos numa frase que... É para eu não posso dizer muita coisa, mas eu digo que onde eu estou o Pachiló também está porque a batalha é a mesma. O promotor apareceu e segurou a ti? Segurou a mim e também segurou a ele. É rápido. Ah, existe sorte também? Existe sorte. Ah, isso é uma questão já de sorte? Sorte. Porque os dois estão quase no mesmo terreno, na mesma luta e a tentarem subir nas mesmas escadas. não queremos descair nem um ao outro. Por exemplo, eu correr mais do que ele não vai dar certo. Guete é mesmo. Acredito que o Pachiló, o Manciba, se quiser algo de mim mais próximo, vai atirar no Pachiló. E quem quiser do Pachiló, atira para mim mais próximo. Então, a gente está a ter uma conexão conjunto. Vocês não são um grupo, são vizinhos e pronto, não é aquela inveja. Não, não. Embora que nós não temos aquela de andar junto, cada tem a sua matanga, mas a confiança é que o Pachiló tem uma de irmão mesmo. Agora, o Pachiló, diz uma coisa. Quero que tu cantes agora. Quero que tu cantes. Deves ter aí mais algumas músicas de novidade. Já há um tempo que não apresentas assim qualquer coisa. Vamos lá ver. O Pachiló tem dois temas que já é sucesso. Como sempre, dizem que o Pachiló está sempre a cantar coisas doces. Tem mais uma das coisas doces e uma coisa salgada. Levanta-se, faz favor. Essa aqui, pessoal, vai aqui. O princípio foi açúcar. Pensaram que o açúcar acabou. Pachiló guardou açúcar para meter arroz doce, chocolate. Os avilo me criticaram, não me apoiaram. Muitos até não me voltaram do meu trabalho. Sabotaram. Eu não parei, eu orei, continuei como tu vês. Pachiló aqui te falaram, Pachiló ali lhe falaram. Agora tu vês que calaram com arroz doce, chocolate. Vocês vão comer. Açúcar. essa não é açúcar. Vocês vão comer. Arroz doce, chocolate. peças quando já vi. Din, 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 din. Tauas. Então, chocolate. Tauas. Arroz doce. Então, essa aí, já ouvi. Essa tá batendo. Essa é sucesso, o mesmo sucesso. E tem essa. Foi essa música que tu lançou? Não, o que me lançou é o açúcar. Você, comigo, açúcar. Ok. Tu e eu, açúcar. Ok. Agora tem essa que também tá batendo. Qual é? Macaco e o macaquinho Bacheló, um bom menino Nesse sol, não estou sozinho Tenho apoio de um mais vizinho Amiguinho Eu ando do meu caminho Da frente, menos de um lindo ali Olha o coro que vem ali Eu sou angulano de raiz Vou trabalhar pelo meu baixo Tô aqui do macaco É, do macaco É, do macaco Ai, ai, ai Tô aqui do macaco É, do macaco É, do macaco Aí, todo mundo baixa Baixa, baixa Aí, quem não baixa A calça tá lá apertada Ai, ai, ai Vou morar já aqui Também pida até a mulher Ai, ai Vou morar já aqui Também pida até Tô aqui do macaco Ok, ok Essa também tá aí a bater Ok, ok Essa do macaco Já teve aqui alguém que deu o do macaco Só, no mercado Só existe dois do macaco Pachaló E o meu amigo Que o pessoal conhece Xadoce São os dois do macaco Que o pessoal conhece Mas espera uma coisa Há um artista Que é Xadoce Que falceu Que falceu Mas ele não esteve aqui Nunca esteve no Sempa Subir Não, não, não Aí todo mundo reclama Aí todo mundo fala Cota O Xadoce parou Cota Eu tô a tentar buscar Mas quem é? Era só Xadoce Cantava esta música do macaco No mercado só tem duas pessoas Pachaló do Açúcar e Xadoce Os dois irmãos Bem, o Xadoce Que a sua alma descansa em paz E nós demos os nossos sentimentos Bem atrasados Mas pronto A família Naquela base É sempre menos um artista de Kuduro Já Oh Dada Dóce Canta agora Tu só subiaste, mano Só subi Vou subir a mãe Mas vou mostrar primeiro o talento Eu vou subir a mãe Só pra dizer, Manciba Que eu sou mesmo soba do talento Vou mostrar os talentos que eu tenho Tá bem Esse mundo é difícil Porque nada é dado de bandeja Nada cai do céu Por isso ando de culpa a pata Passo de acartar a água Primeiro dia me dá no ar Viver nessa vida é sofrimento Por isso eu trouxe um novo talento Um novo talento Sou um ambulante e vivo a 100% Mas não vejo nada Se lamento Eu quando saio de casa Na praça Juro desde Tô drento Trabalho em 30 minutos Em 30 minutos Perdo o negócio Vindo dia O meu colega No trabalho Nós ficamos sócios Pra comer do bom prato Pra beber da boa água Pra fazer a sobremesa Tem que ter padrinho na cozinha Tem que ter madrinho na cozinha Pra comer do bom prato Pra beber da boa água E fazer a sobremesa Tem que ter padrinho na cozinha Tô gostado de jovem da minha banda Tô gostado de dengue da minha banda Já não tão se atirar mais garrafa Agora sou a não de cupapata Por isso vou comprar minha cupapata Pra fazer biscato Vou comprar minha cupapata Pelo menos numa ponta um dedo E a bater Ainda tem o pim pam pum Cuidado Dada 2 Tu? Soba do talento contigo Não faz ciúme Não Não faz ciúme Tem adrenalina Sem palavras Não quero dizer nada Se eu dizer alguma coisa Vou errar Canta outra Eu ando de cupapata Essa é uma estrofe da cupapata Que eu não fiz Quando tu paraste na cupapata Podem pensar que é a mesma O povo lá conhece Vai ver mesmo que é outra estrofe Eu ando de cupapata Pra cartar água Pra minha vizinha Se eu não fazer isto Em casa não vou ter pão com chouriço Minha dama quero postiço Escandenga e chora O matabeixo As damas que tão na rei Se quando eu entro Pedem sempre saldo E eu que não trabalho Eu faço moro a biscato Quando eu pego a cupapata Pra cartar a minha água Se na água Não tá fofo Vou ter que carregar os blocos Che Isso é co Agora manceba Pra aquelas produtoras Que gostam de brincar Pim pam pam com os músicos Eu sou um copo de veneno Quem bebe morreu Pim pam pam Cada bola mata um Lá em cima do peru Tem um copo de veneno Quem bebeu Morreu Quem bebeu Morreu Pim pam pam Cada bola mata um Lá em cima do peru Tem um copo de veneno Quem bebeu Morreu Quem bebeu Morreu Eu sou o dadador O próprio batalhador Que sente muita dor Perdi meu braço direito Já não me sinto satisfeito E caso no meu canto Passando o dia Só subia Ok Agora espera Antes de sentares Antes de sentares Eu vou te dar aqui um jeito Porque eu também afinal de contas Estou a ser técnico Se me diz aqui Pensa que eu estou aqui Eu também estou aqui para aprender Mas dessa vez não acertei Fica assim Olha É uma coisa que eu vou dizer Canta aquela Olha Tem um menino Que é o filho Filho da Isidora Campos Teve na semana passada No nosso programa Sim E cantou a tua música O gelado de um E tu viste o bebê Sim Eu vi O menino cantou a tua música Agora Tu vais cantar aqui para ele Para ele É para a minha neném É para ti Eu também sou papá E tu viste sempre a subir E lá A outra Que tu também soltaste Tu vai subir Não 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 Já Exato Espera 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 A subir A subir A subir Espera Espera O teu ar está a sair da onda Está a sair da boca Como assim Ah subia mais uma vez Não Eu estou sentindo Outra banda É mentira Estava a brincar Ok Esse é o Dada 2 Pode sentar Pode sentar Reta final da nossa entrevista Pachiló O que é que devemos fazer O que é que Nós Sempre a subir Já que estás aqui Temos que fazer Para te ajudar Para ver se Sobes mais ainda Será que essa entrevista Não está boa Devemos melhorar Fazendo-nos mais Tu deves furar mais Em outros pontos Como a rádio Outros programas De televisão Não A entrevista está boa É assim Para os músicos Subirem mais Quem tem mais abertura Os vídeos Os clipes dos músicos Têm um quadrado Quem tem que passar No programa Sempre a subir E não só As aberturas Também das rádios Como sempre a subir E dá abertura A todos os músicos Angolanos As rádios também Têm que dar abertura Não só os programas Televisivos Porque as rádios É a música Quem tem que tocar na rádio E quem tem que passar Os vídeos Nos programas Televisivos Sem isso A malta não é ninguém A malta pode cantar muito Mas se não tiver imagem Que eu sempre a subir O Pachaló não é ninguém É da imagem Que o pessoal vai conhecer Que o Pachaló cantou O açúcar O Pachaló cantou Arroz doce O Pachaló cantou Do macaco Sem imagem O pessoal não conhece O pessoal só vai escutar Pachaló daqui Pachaló daí É por isso que diz Pachaló daqui Te falaram Pachaló daí Lhe falaram É aquela dica E estamos aqui Pachaló Manda o teu abraço Para a família Para os amigos Todos lá em casa Xarote A Xarote vai para a minha produção Luís que andei a produções Detoxes produções Aí o mestre é six E se me produções É para dizer que esse ano O disco do Pachaló sai O pessoal não acreditou Mas já vai acreditar Estou aqui no centro Para subir Ora Ok Arroz doce e chocolate Mandaste-te brejo Bensinho para a mamá Para o papá Para os irmãos Isso é importante Vão te cobrar lá em casa Não O pessoal que trabalha comigo Já sabe Não em casa Eu estou a falar Onde é que dormes? Na rua? No estúdio Casa Pierre Rissan Agora estou na produtora Estraga Com DJ Galho Fafa Farai Papoite Fernando dos Costas Da Budique Para quem quiser de mim Aponta só esse criminal Nove, dois, três Cinquenta e um Cinquenta e quatro E não fiz cinquenta e três Bateu E é para dizer E é para dizer E é para dizer Para quem quer o Pachiló Conta o TS Nove, dois, dois Trinta e cinco Oitenta, dois Quem quer o Pachiló É só ligar Nove, dois, dois Trinta e cinco Oitenta, dois Pachiló do Açúcar Muito bem Muito bem Estive aqui Pachiló do Açúcar E Dada Do Sim senhor Esses artistas que brevemente vão tirar os seus discos no mercado Vamos esperar para nós compramos então o disco Há um artista Antes de terminar Há um artista que também Eu conheci Eu acho que foi mesmo na mesma fase É do Rangel também Ele pede muito para vir Eu não tenho Às vezes espaço para ele receber Manda-lhe cumprimentos Eu mando-lhe cumprimentos também Umos abraços Ele é deficiente visual Eu esqueci Zelinay 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 Bom menino Se bem não te esqueceu Senhoras e senhores Do fundo do coração O Zelinay é deficiente visual Ele não vê Canta muito Numa linguagem clara Ele é cego Mas ele acompanha o sempre a subir E ele pede sempre Vamos fazer isso para ti E ele está a ouvir Não a ver Está mesmo Frente da televisão Zelinay Estou contigo meu puto Vais vir aqui Vais, vais Se bem é que está a falar Sempre, sempre, sempre Sempre a subir Passa no Tchau, tchau.